Muitos admiradores do meu trabalho me perguntam, ô diretor, como que é a preparação dos policiais antes de sair para o patrulhamento? Em especial da rota noturna, tem aquela mística da coruja, do patrulhamento à noite, dos caçadores, de enxergar o que poucos conseguem ver durante a noite e a madrugada. Então nesse episódio vamos assistir um pouco da preparação dos policiais antes de sair para o patrulhamento de rota. Então sentiu, cobrir! Então filme! Vou dar o fora de forma, nós vamos entrar de frente para as viaturas. Fora de forma, vai! Pessoal, pelotão, pelotão, sentiu! Pessoal, cobrir! Pelotão, vem! O que é isso que manda? O que é que a gente mandou a pelotão em forma sem novidade? Pelotão, descanso! Pelotão, descanso! Senhores, só para destacar, né? O soldado Andrade foi agraciado com a Laura de Mérito Pessoal em terceiro grau. Quando foi a publicação, Andrade? Foi dia 25... No dia 23... No dia 23, ocorrência do Pelotão, né? Sim, senhor! Ocorrência junto com o Sérgio Prensler, do roubo das lojas americanas, das Casas Bahia no 74DP. Então, é fruto do trabalho não só do Andrade, mas também do desempenho coletivo, né? Do pelotão, da equipe. Então, por esse motivo aí, no nome do 1º e 2º Pelotão de Alta Noturna, eu parabenizo pela concessão aí, por ser agraciado com a palavra. Parabéns! Quero agradecer ao pelotão, né? Que a oportunidade sempre me deram aí. Pra mim, é um orgulho muito grande, ser agraciado pela rota, né? Por uma Laura de terceiro grau. Obrigado a todos aí. E é isso aí. Eu mando Deus. Parabéns! Obrigado! Obrigado! Quer pro comando aqui? Quer ver alguma coisa? Não, senhor! Sargento, seu comandante de segurança? Nil. Pessoal? Nil, chefe. Nil? Nil. Daniel, alguma coisa? Nil. Pelotão, meu comando! Pelotão, sentido! Bom serviço a todos! Ao fora de forma, ao brado de rota! Fora de forma! Vai! Rocha! Pessoal. Foi! tei que as o bolas, né? Foi! 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 Fou! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Meio, Tóquio. Vamos lá. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.